Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo aqui em Porto Alegre, uma pessoa que é cineasta, animadora, drag queen, passou um tempo no exterior e na verdade absolutamente desimportante na cena e apenas está gravando esse vídeo pois é minha amiga e pediu encarecidamente. E eu sou muito acessível. Recebam com muito carinho quem? Vocês não conhecem, mas vão conhecer agora. Lula Love Gold! Olá! Muito que bem, Luna! Apresente-se para as pessoas. Explique por que você abusou Luna Love Gold e qual o seu desgraçamento emocional para fazer drag. Você não sabe? Você sabia que essa pergunta ia acontecer? Sabia. Tá, tá bom. Eu sabia que essa pergunta ia acontecer. Na verdade, eu disse assim, Melissa, pesquisei horrores sobre o teu trabalho. Eu vi a primeira pergunta de cada day queen que respondeu e disse, tá, agora eu quero fazer. E aí você não tem a resposta? É, não. Não? Não, não tem. Não, tenho sim. Na verdade, drag começou para mim muito na... quase para todo mundo, assim, na brincadeira de ver... Ah, estava o programa acontecendo aí, né? E queria experimentar, sair na noite, brincar com isso também. E começou a se repetir e eu comecei a analisar melhor essa questão do espaço de performance e de expressão de corpo. E me dei conta que na minha vida inteira, desde a infância, assim, eu estava muito presente em espaços tipo o Coral do Colégio. Daí depois eu fui para uma escola que não tinha grupo de teatro, eu ajudei a fundar o grupo de teatro. Sempre bem viado, né? Sempre bem viado. Na verdade, quando eu pergunto a primeira vez que eu fiz drag, tipo, se for considerar a primeira vez... Primeira, primeira, primeira vez mesmo foi dentro do grupo de voluntariado do Coral do Colégio. Que foi a gente fazer um trabalho no Hospital Santo Antônio da Criança, que eles têm um trabalho de atendimento a crianças com câncer, esse tipo de coisa. E eu, na verdade, uma vez peguei e me vesti de vó e a gente foi lá fazer teatrinho para as crianças, assim. Foi muito legal a experiência, porque foi muito do improviso e drag vem muito desse espaço de improviso também. Então eu acho que sempre teve meio presente, assim. Conforme eu fui fazendo mais performance e seguindo mais o meu nicho pessoal, do que eu gostava de música e do que eu acompanhava. Que às vezes eu não via tão presente ser tão retratado, assim, na cena. Daí eu comecei a brincar e talvez não seja, como tu disse, assim, não sou a digital influencer. Mas, quando eu acabo os meus shows, a resposta é sempre muito positiva e é por isso que eu faço drag, né? E por que a Luna logo do outro? Foi mais a necessidade, sabe que eu já pensei em mudar várias vezes, né? Ah, parabéns. Vai ser a Frank Monstro, que atualmente tem outro nome. Tem várias drag mudas de nome. É, não é. Faz parte. Mas acho que também não tem problema mandar de nome. Mas o Luna veio ainda desse espaço lúdico, assim, também da minha infância, porque eu também era uma criança muito nerd. Comecei a ler Harry Potter quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Foi muito definitivo, assim, várias coisas que ajudaram a mudar o meu caráter mesmo quando eu era criança. E eu achei que seria legal pegar essa personagem da Luna, porque ela também tem esse espaço de outsider, assim, dentro da narrativa. E eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu estava montando, como, tipo, ninguém sabe o que está fazendo. Não, ninguém sabe o que está fazendo. As pessoas não sabem o que estão fazendo até hoje. Não, hoje eu sei um pouquinho mais do que eu estou fazendo. E isso é muito legal. Eu só não ganho dinheiro com isso. Ninguém ganha. Pois é. Mas você não é da Curvinal? Não, guria. Eu sou da Sonserina. Então, acabou a entrevista. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Não, não, assim, eu aceitei que eu sou da Sonserina, assim, porque... Não, você pode ter aceitado, porque não aceitou, fui eu. Eu acho que até hoje o caminho iria mais para a Lufa-Lufa, né? Eu acho que, assim, quando eu era criança, deu Sonserina, quando deu Pottermore. Eu era um daqueles nerds que foi tentar pegar a pena para ser um dos primeiros a acessar o Pottermore, esse tipo de coisa. E sempre dava Sonserina. Uma vez me perguntaram, o chapéu seletor perguntou. Eu fiz umas três vezes. Se eu queria Sonserina ou Corvinal. E aí você escolheu Sonserina. E daí eu aceitei. Ah, eu aceitei. Aceitei. Coisas que são absolutamente sem nenhuma função real no mundo que nós levamos a sério. Eu falei para a Melissa, assim, eu quero gravar esse vídeo, porque eu acho que você tem muita coisa para dizer. E eu estou perguntando da casa dela de Harry Potter, porque o vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Está absolutamente nada, nenhum controle sobre isso. O que é cultura, né? O que é... Ah, gente, cultura é um negócio que você vira e faz, não é? Mas então, o que é cultura? Você que é formada em arte. Formada em arte, tecnóloga em produção audiovisual. Você é cultura cultural, então? Sim, não, eu acho que é... O que é que a cultura é a atual com a cultura que nós estamos? Olha que bonito isso. Parece até que ela sabe essa resposta. Não, 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 eu acho que é uma puta pergunta. Eu acho que é uma puta pergunta. Porque, assim, cultura nem sempre é o que a gente gosta, né? Eu acho que... Isso é uma coisa que eu sempre vi e eu acho que é mais fácil para mim identificar. Porque, assim, eu não gosto de leituras opressivas de cultura. Existem culturas que eu não sigo. Existem culturas que não me agradam pessoalmente, mas não necessariamente eu vou determinar que aquilo não é cultura. Eu acho que expressões sociais, expressões de nicho, coisas que acontecem com uma repetição temporal, existem vários fatores que identificam o que é uma expressão cultural, né? E, enfim, eu acho que é mais esse caráter, assim, de repetição, acontecimento, execução, é feito. Tem um caráter que conecta com o lugar de onde vem, ou se tem uma pesquisa de referência. Tudo que é a produção é cultural. Agora, se é uma cultura que tu acredita que acrescenta ou não, aí é outra história. Aí é você com você mesmo. Você é a drag do rock. Eu vim do rock. Você veio do rock. Eu vim do rock. E vai pra onde quiser agora também, né? Porque ninguém é obrigado a ficar assim. É... Não, é... Eu vim do rock. E é, assim, engraçado... Esse ponto. Que na minha casa eu via muito disso também, porque eu fui criado dentro de uma casa onde o rock era muito o gênero. E o rock, ele teve várias fases, assim, de experimentação, de quebra de gênero, de... Pra virar um negócio hoje de iluminho, né? Pra virar um iluminho, é... Ai, porque você não gosta de rock, mas você não gosta de música de verdade. Disse o Homem Branco. É... Não é, é bem isso, assim, na verdade. Isso foi o que me afastou do rock. E até foi uma coisa, assim, quando eu comecei a me montar, sabe? Porque, tipo, eu gostava do rock. Eu acho que o rock tem uma expressividade que tu pode trazer visualmente muito, muito legal. Mas eu via o discurso machista, misógino, LGBTfóbico, que existe entre as pessoas que consomem rock. Que é uma coisa, assim, que é... Mark Bolland, David Bowie, Fred Mercury, são, tipo, três exemplos ridículos conhecidos popularmente, assim. E que foram, tipo, definitivos pra erguer o rock. Principalmente no que entrou depois na fase do desenvolvimento do glam e da cena pop dos anos 90, né? Mas as pessoas não entendem de nada disso. Elas querem partir um clubinho espanhol. Ah, com certeza. Isso acontece com todos os gêneros. Mas é muito engraçado acontecer com o rock. Porque o rock as pessoas ignoram que vem de uma música negra também, sabe? Com certeza, sim. E aí eu acho muito legal, é... Metaleiro nazista, acho muito divertido. Acho muito bacana. Acho que dá vontade de falar em Telepulco, né? Porque acho que as coisas, assim, bem, bem inóveis. Mas falando em nazista, como é a cena drag aqui em Porto Alegre? Assim... Qual é a sua visão, né? Porque eu já tive uma entrevista aqui em Porto Alegre com o pessoal da Workroom, que é uma das casas drag de vocês. Então acho que quero uma outra visão. Cuidado com o seu pai responder pra não perder o dinheiro. Não, não tenho medo. Eu fico pensando justamente, a Melissa contou, né? Eu passei um ano fora do país. E quando tu sai, tu consegue ver as coisas de uma perspectiva muito diferente. E, assim, também entender que como a expressão cultural que a drag é, ela também varia de acordo de onde ela é apresentada. A forma como o público consome ela. A forma como o show se constrói, assim. Tipo, aqui em Porto Alegre, aqui no Brasil, a gente tem muito o show de, assim, agora vai ter o momento do show drag, a drag chega e faz um número lá no Canadá, onde eu morei, morei em Toronto por um ano. Era muito mais, assim, essa é a drag da noite, ela vai no palco e ela performa por uma hora e meia. E, assim, é uma coisa que tem muito menos cuidado com a construção do momento. As performances, elas acabam ficando, depois de dez minutos, muito, tipo, a drag no palco só indo lá beber um drink e não tá fazendo na verdade nada. Ela tá mais como uma animadora. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, eu vejo uma conexão com, tipo, precisamos fazer algo que tenha uma construção artística, que tenha uma construção narrativa dentro da performance. A gente só tem aqueles quatro minutos pra fazer alguma coisa. Então, como é que a gente consegue construir uma emoção naqueles quatro minutos? E eu tô vendo isso aqui de Porto Alegre, assim. Eu tô vendo várias drags que começaram comigo, e algumas começaram antes, e algumas que já existem há muito tempo, e novas, se dando conta de que o boom de Drag Race, ele tem uma data de limite que já está em declínio, né? E que existe uma responsabilidade pra nós que começamos agora, tipo, pegar junto e mostrar como somos profissionais, como estamos interessados em espanha de arte, estamos interessados em ver quais outros espaços ela pode ocupar. Então, temos o pessoal fazendo podcast, temos pessoas no YouTube, tem eventos especiais, a Lolita, né, por exemplo, teve o evento do Sopro, que ela fez a Suviu, o Violino, e... Tão maravilhosa, não sei por que a gente entrevistando ela e não a Lula. É. Não, mas eu tinha uma amiga, pode falar. Eu sei que tu me ama, meu amor. Eu amo, meu amor. Mas, enfim, assim, eu acho que é... É bem isso, assim, é... Eu acho que existem coisas a melhorar, sim, sempre existem coisas a melhorar, sempre existem, tipo, as brigas do rolê, mas desde que todas as drags que estão efetivamente trabalhando e ganhando esse espaço saibam valorizar aqueles quatro minutos como um espaço de fala, e um espaço de fala também privilegiado, porque muitas dessas vieram de uma situação privilegiada, aí engrena a coisa e a gente pode fazer a arte brilhar cada vez mais, né, feliz. Tem alguém que você conhece que vive de drag na cidade? Tá bom. Não. Não. Tá. É isso. De onde vem drag, né, onde é que drag estava antes de RuPaul's Drag Race? Isso tem que ser sempre pensado, sabe? Somos artistas novas, né? São muitas dessas artistas que estão hoje no casting e são pessoas que performam, e não falando pelas lutas que já existem há bastante tempo, e que sim, deveriam estar sendo remuneradas para viver como drag, mas a gente está engrenando agora, então a gente também vai ter que aprender a lidar com esse problema, tipo, engolir esse seco e dizer assim, não, a gente tem que achar uma forma de virar essa chave. Acho que a responsabilidade está em cima da gente, mesmo sendo uma merda, né? Esse negócio de Porto Alegre, que eu perguntei, falando nesses, porque é um público bem diferente do público que a gente tem no Rio de Janeiro, inclusive porque a cidade é bem menor, né? A cidade média não é uma cidade grande como o Rio, e como é que você vê a manutenção desse público aqui? É. Você produz culturalmente também. Sim. Você pensa nesse processo de produzir o público, né? Como é que é manter esse interesse em uma cidade que tem quantos milhões adotantes? Aqui tem 3 milhões, em torno de 3 milhões. 3 milhões, né? 1 e meio? Contando tudo em volta, as contrapações, etc. O grande portal daquilo. Ou volta de grande 1, 3 milhões. A questão, uma das grandes questões sempre é a dificuldade de espaço, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem poucos espaços aqui dentro da cidade em que se tá tendo muita performance drag. A gente tem o Workroom, que tem durante a semana vários dias. Legal, muito bom. A Workroom atinge um público X, mas ele é um público X muito específico, né? Ele é um público que tem um poder aquisitivo X também, que pode ir lá, consumir, gastar. A gente tem o Vitro, que nos domingos tem os shows drag. O Vitro tem como tu entrar gratuitamente, dependendo do horário que tu vai. Então isso já torna o acesso à arte drag um pouco mais acessível, né? Democrático. E, recentemente, o Von Tees, que é um bar de burlesco, tem trabalhado em cooperação com algumas drags. Assim, fora de conseguir novos espaços pra se performar, o pessoal aqui tá se movimentando criando especiais, criando eventos, que dialoguem com... que selecionem nichos e digam vocês nesse nicho, já vieram aqui nos assistir, estamos produzindo conteúdo para vocês. Quanto à acessibilidade de espaços, bom, aí é uma batalha que é muito grande ainda e tem muita coisa pra resolver. Vocês têm uma parada muito grande, né? A Parada Livre. É. É uma parada... Não é muito, muito grande. Mas tem um palco bem grande, com um pouco de número de artistas, né? Isso é muito legal também, assim... Na parada aqui, que é uma parada que tá resistindo, tá resistindo a uma prefeitura que agride, tá resistindo a um desmantelamento cultural que tem acontecido aqui na cidade. Geralmente se dá espaço pra muita gente aparecer ali na parada, principalmente no palco grande, assim... Se a pessoa tá trabalhando com drag mais relevantemente, geralmente ela vai ter um momento talvez mais tarde ou mais cedo, dependendo de como ela tá trabalhando. E a parada é muito legal, assim... Tipo, é um evento lindo, assim... Eu fui duas vezes, eu nunca fui montada na parada. Você não foi montada na parada? Não foi montada na parada. Fiquei registrado, você tem que fazer. É, não, sei que eu tenho que fazer foi... Eu já fazia drag nos últimos anos que eu fui, mas sempre tinha alguma coisa... Um ano eu tava tentando me inscrever pra um mestrado, umas coisas assim... E daí eu só ia pra marcar... É, porque tem uma coisa muito louca que a gente tem vida. É. Acho que às vezes as pessoas esquecem, a gente tem o que fazer ainda. É, não, é. Pois é. Que assim... Isso pesa muito no público também, porque eu acho que isso é um ponto importante a comentar sobre... Será que o público tá refletindo sobre a forma como ele interage com a drag queen? Se a gente for falar nesse sentido, porque aqui eu tô falando de vários posicionamentos que eu vejo as drags discutirem, de coisas que elas querem fazer, de buscas pra atrair pessoas, mas as pessoas que estão indo nesse show estão fazendo análise crítica de quão julgadoras elas estão sendo... É, isso é um problema em todos os espaços. As pessoas acham que a gente tá ali de sacanagem. Pois é. É um problema drag. Acho que independente do lugar... Às vezes elas têm motivo. Às vezes elas têm motivo, às vezes têm... Mas aí também você pode fazer isso de várias formas diferentes, Sendo aprazível, agradável, não sendo nunca um chão de manga. Exatamente. Exatamente, exatamente. E as pessoas são bem escrutas. O chá de hoje é o quê? Olha a situação. Esse é um chá de hibisco, né? Hibisco. Hibisco. Olha a situação. É temático. Na verdade, aqui tem... Um OB. Tá? É a menarca da luna que a gente tá tomando aqui. É, subestornada. Tá bem bom. A palavra é que tá saudável. Mas isso é importante, João, hein? Porque foi isso que eu vi quando eu tava lá fora, assim, sobre... Quando eu vi essa questão da importância, assim, como o número, esse cuidado maior das drags, como o número, eu comecei a perguntar justamente sobre o público, assim, tipo... Será que eles estão cientes do que tá acontecendo? Será que eles estão indo pra casa dispostos à brincadeira, sabe? É muito importante quando tu vai pra um espaço que tu quer performar, que as pessoas estão lá dentro, que não estejam, tipo... Ah, eu quero ver o quão ruim essa pessoa vai ser, sabe? Tu quer o oposto. Tu quer que a pessoa esteja aberta à oportunidade da brincadeira, sabe? É, se você vai assistir a drag pra sacanear a drag, vai você tomar no cu antes. Prefira chupar no canabial de rolas. Vai ser muito mais produtivo. Eu acho. Você não acha? Eu acho. Eu acho isso bem mais legal do que você ir falar o que quer e ir lá apontar o dedo. Que aquela drag que ele tá com aquela maquiagem, que ele tá com aquela maquiagem, vai se fuder, é você, tá? Vai ser pra puta que o espalhou. É muito agradável, muito agradável isso. E é um problema em todos os espaços. De modo geral, é um problema de todos os artistas, né? Essa questão de fazer drag ser muito... Acho que é de viada, né? Viada tem uns negóamentos na geografia. É, não. É estranho porque, tipo, essa coisa da belicicidade, assim, sabe? Às vezes na brincadeira é legal, mas tem que ter uma intimidade, tem que ter um tom, assim. Não é à toa com qualquer um que tu pode exprimir, 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 expressar a opinião de certa forma. Existem formas de se aproximar, sabe? Assim, eu adoro que deem dicas pros meus shows, assim, desde que seja feito de alguma forma, educar, sabe? É que vocês não tão vendo, ela tá encaixada no banco, entendeu? Eu tô encaixada. A tintura. Eu vou mostrar nas carinhas. Não, não vai nada, fica aí, fica aí, não precisa não. Ela tá encaixada nesse negócio de prárdigo. Faz unha. Eu tô adorando. Eu vou, inclusive, roubar essa. Porque eu não caio nessa roupa, né? Porque você é magra e eu não. Senão eu já tinha botado na minha mala pra levar por mim e tela. Desceu as redes pras pessoas. Arroba alunalovecode. Muito criativo. Em todas? Em todas. Arroba alunalovecode. Então, quais são as todas? Instagram? Eu só tô no Instagram e Facebook. Gente, Facebook, assim, a... Difícil, né? Chegará o momento do adeus. A graça divina de... Estamos nos aproximando, Júlio. Porque não tem mais conta. Estamos nos aproximando desse momento glorioso. Instagram pertence a Facebook também, né? O que não faz muita diferença. Mas... Eu e você pertencemos ao Facebook porque a gente não sabe ainda. Essa é a grande questão. Na verdade, a gente já sabe ainda. É, a gente já sabe. Então, vocês sigam essa criatura, deixem o que a gente tá fazendo. É, deixem os seus shows. Eu acho muito bom você deixar pelo menos um ou dois no Instagram TV. Pra as pessoas verem como você é boa. Pra as pessoas verem como você é boa. E eu não chamei aqui, só por causa de um pistolão. Estando em Porto Alegre, procura de saber o que está acontecendo na cena. A cena aqui resiste, vive e respira. Graças a pessoas que estão catando as drags pra acompanhar. Certo? Certo. Isso mesmo. Então tá. Acompanhem as drags, vão aos trabalhos dela, peçam aos produtores pra que eles coloquem fucking drag queens nas festas. Porque, tipo assim, a gente sabe divertir vocês. A gente só precisa da oportunidade, entendeu, querida? E vocês sabem perfeitamente que a oportunidade perfeita da Lula é o banheiro às 4h12 da manhã. Na real, é às 4h20. Não, só tem uns 8 minutos pra você fazer a pessoa e fumar depois. Ah, tá bom. Boa. Então, um beijo, gente. Até o próximo chat. Tchau, tchau. Não, peraí. Não, peraí. Tá. É.